Oi gente, estamos nesse domingo aqui no Walmart. Esse Walmart é verde e normalmente a gente vai no azul porque aqui só tem comida empacotada, não é aquele supermercado normal que tem de tudo. Vamos entrar e vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui tem os cookies. Olha que enorme gente. Tem vários delícias. Tangerina gente. Essa aqui não tem caroço, é uma delícia. Vamos ver se o marido vai querer levar. R$3,98. 2 por 2 dólares. Esse French Bread. Será que é tipo de fazer rabanada? Bem parecido, hein? É isso mesmo gente, French Bread. É isso mesmo, para fazer rabanada. Aqui ó, nós em março celebramos St. Patrick's Day. E aí já está tudo decorado assim ó, verde e branco. Até brinco gente, ó. Ali está a mesa, né? Até brinco e decorações e enfeites para você ficar toda linda e maravilhosa. Olha os brinco. Olha os brinco. Tudo quanto é gosto. Conceira também. A louca do repolho. Já vou comprar o repolho, gente. Não aguento ficar sem. Outra coisa que não pode faltar é tomate. Tomate aqui gente, está R$1,98 a Libra. E acho que cebola também a gente vai pegar. Peguei três. Vamos experimentar essa salada de macarrão, tipo uma maionese. Estamos molhando o vinho, gente, para dar de presente para o meu cunhado, marido da minha irmã. Que é aniversário dele, aniversário de casamento. Então a gente vai dar o vinho que ele gosta. Vamos procurar aqui. Ele gosta dessa marca aqui, Woodbridge. Olha que linda essa panela, gente. Ah, mas isso aqui deve esquentar. Deve ficar quente. Tem vermelha também, ó. Mas aqui deve esquentar tudo. Em vez de canola. Até produtos de restaurante eles estão vendendo aqui, gente. Esse é um restaurante bem famoso, Red Lobster. Estão vendendo esse biscoito aqui com cheddar. E eu estou levando também flaxseed para experimentar e colocar nas minhas vitaminas. Que eu coloco no... Bato morango, né? Com o leite de soja. Aí vou acrescentar esse flaxseeds também. Faz parte da saúde, né, gente? De ter saúde. Aqui, gente, olha que interessante. Esse kit aqui para crianças. Vem... Um conjunto de peças, né? Para quatro crianças. Copo, talher, copinho para cereais e prato. Cinco dólares. Eu achei, assim, bem baratinho, né? E aqui é a área de crianças também com brinquedos. E aí... Olha, gente. Eu vi esses pimentões aqui congelados. Vale a pena. Porque aí não estraga. Tem os três pimentões aqui e cebola. Ah, eu acho que vai ser bem prático para mim, viu? E aqui a gente tá vendo... É... A variedade de congelados. E eu vou levar esse frango aqui empanado. Vem dez. Tá bem em conta. E aí a gente dá uma olhadinha, passando, vendo. O mercado é bem bom, sabe? Gostei. Tinha vindo uma vez, mas a gente não tinha andado por ele todo. E agora a gente passeando, gente, e vê essas delícias, né? R$1,98. Gente, pó de sorvete. Ai, mas eu resisti. Não comprei. Eu, ó... Cai fora, gente. Pra não levar, porque senão vai tudo pro carrinho. Aí peguei umas vitaminas também pra eu repor, que tava faltando. E... Tamo indo pro caixa. Tá pesado. O marido tá lá capengando, gente. Que o negócio ficou pesado por um lado só. Ai, gente. Aqui, né? Aqui, né? Você fica na tentação também de pegar mais coisa. Fica esperando na fila, né? E aí tá passando as contas. O número vai aumentando, aumentando. Enfim. Vamos pagar as contas. Ah, e uma coisa que a gente sempre quis fazer é essa água aqui, ó. 39 centavos pra encher um galão. Aquele ali que vocês estão vendo? Azul lá atrás. 39 centavos, gente. A gente vai terminar de usar as garrafinhas de água. Que a gente já comprou. Quando terminar, a gente vai comprar esse galão. E aqui finalizou a compra. 33 dólares e 16 centavos. E aí, partiu, gente. Vou mostrar mais de perto a garrafa. Os garrafões, ó. Tem esse aqui de 1,23. E o galão lá de baixo, o maior, a gente não sabe quanto tá. Mas vou descobrir, tá bom? E aí, conto pra vocês. E aí, o refio, você vai pagar 39 centavos, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo.